Mano, bem-coide! Tranquilão, pá, deixa eu pegar o script aqui. Já peguei esse script aí do Reverte do Cante. Rapaziada, boa noite! Qual foi? Dá uma olhada nisso, o casa se emociona porque o moleque foi educado e você peidando pra ela e foda, hein, pai? O quê? O que você tá falando aí, eu sou filho de uma puta? O que você tá falando aí, eu sou arrombado? Hã? O que você tá falando aí, eu sou filho de uma puta? E aí, família? Fleca a grana live do Nesquique. Porra! Rapaziada, ó, primeiramente. Boa noite a todos vocês. Segundamente. Pró pra tá na pista. E aí, família? Caralho aqui, cê tá ligado? Caralho, mei Medina, a tua cabeça é tal grande que o boné tá pedindo ajuda, caca, 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 caca. Deixa o boné pedir ajuda, porra. Vai tomando com você, se você é bombeiro, porra, você é salva-vidas, deixa a porra do boné aqui em paz, caralho. Escuta, o Mickey tá baixo? Foda-se. Ó, o bagulho é o seguinte, minha nozada. Porra, fiquei tristão com a notícia aí que bagulho que vazou dinheiro pra lá, vazou dinheiro pra cá, vazou dinheiro pro caralho a quatro. Quero dizer que esse bagulho é mentira, tá ligado? Aquilo ali não é nada, tá ligado? Aquilo ali nunca chegou em mim aqueles valores. Porra. E, mano, esse bagulho eu acho muito chato isso, tá ligado? Porque, mano, é... Isso prejudica a gente em uma série de coisas. Porque, mano, é... Foi até bom, eu fiquei meio pá de postar aquilo no Twitter, tá ligado? Mas postei, porque, mano, se aconteceu alguma coisa, qualquer bagulho, você já... Porra, todo mundo já vai ficar sabendo que foi, tá ligado? Então, mano, foi alguém aqui perto, alguma coisa assim. E, mano, eu postei mais aquilo ali porque, aos três meses atrás, aos três meses atrás, veio uma pessoa falar comigo um bagulho o seguinte assim. Falou assim, mano, eu sei que, pá, você tá com a condição e tal. Mano, se muda da sua casa, vai pra um lugar, vai pra algum condomínio, alguma coisa assim. E aí, família? Falou comigo com a Cris, tá ligado? É, e aconteceu uma parada com um conhecido nosso também. Eu conheci quem é. Aconteceu uma parada com um conhecido nosso, onde invadiram a casa dele. Botaram a pistola na cara da mulher dele, dos filhos dele, tá ligado? Roubaram a porra toda do maluco, tá ligado? Todas as economias do cara. Que isso, mané? A empresa do cara faliu. Valeu, PH, tamo junto. O cara ficou traumatizado. Então, mano, eu já vou se mudar já, tá ligado? Nós tá vendo já isso hoje. Por isso que eu demorei pra abrir live. E aí, família? Já vou meter um carro também. Tá maluco? Em estrupador de chapéu, tá ganhando mais que metade da loading. Cala a boca, cara. Como é que eu tô jogando, irmão? Então, tipo assim, já vou... Já vou fugir, filho. Que isso, mané? O microfone tá baixo? Porra, eu tá baixo ou você tá surdo, porra? Tô colado aqui que eu tô... Porra, tô com a boca no... Não. Eu tô perto do microfone. Que isso, mané? É isso mesmo. Ê, meu bem, tá acontecendo um condomínio? Que condomínio, garota? Que condomínio o quê, rapá? Aqui é eu por... Eu por eu, caralho. Porra. Ainda? Ê, mano, X. Os coringuetes aí, ó. Então, mano, o bagulho é esse, tá ligado? O bagulho é esse mesmo. Então, tipo assim, amanhã eu vou acordar cedo. Eu vou... Já vou, porra, resolver meus problemas. Amanhã é meu primeiro ultrassom. É, amanhã tem ultrassom também. Tem que fazer do bebê. Pra ver o coraçãozinho bater. E aí, família? Pra você morar em condomínio, tem que fazer um especial. Tua cabeça é muito grande. Valeu, lerdão. Então, é mais ou menos isso aí, tá ligado? Que tá acontecendo ultimamente. Boa noite, chat. Tudo bem com vocês? Esse ai na tela é o cara que só foge. Kaka. Foge do RCI. Foge porque ganha bem. Meu Deus, cara. Cala sua boca, cara. Que isso, mané? Pra te ficar forçando o bagulho, mano. Valeu, espalzeira. É nóis. Valeu, Reverte. Obrigado pelo Prime, mané. Porra, ainda? Pra patar na pista. Aí, é isso aí mesmo, mano. Vamos reagir. Então, porra, obrigado a todo mundo que chegou, que tá bem-vindo. Porra, que tá aí. Tá ligado? Por que der e vier. Obrigado aí aos todos os fãs aí. Ô, rapaziadinha do mal. Rapaziadinha, porra. Tá ligado? É nóis. Pô, cabinho de muita bala, pô. Tru da tru. Mano, Maycódio. Sério. Alguém clipe isso aqui, mano. E, mano, espama na live dele. Maycódio, vai tomar no seu cu. Você tá peidando pros mecânicos, caralho. Vai se fuder, porra. Tá tendo essa guerra faz seis dias já, mano. Nem os caras aguentam mais essa porra dessa reunião, cara. Todo dia uma desculpa diferente, mano. Um dia foi o RP lá da favela. No outro dia, queria só ver vídeo. É, um dia no RP da favela, seu filho da puta. Vai tomar no seu cu, Reverte, seu arrombado. Vai se fuder, porra. O RP da favela lá, que você participou. Porque eu e o, porra, e o Coisa lá, nós geramos isso, porra. Ficamos dois dias fazendo o RP de favela. Um dia nós fez a junção e os policiais não veio. Outro dia nós trocou tiro pra caralho. O outro dia eu tava cansado, porra. Porque foi dois dias com doze horas de live. Tô com o FIFA até de manhã. Aí, o terceiro dia eu fiquei cansado. Fiz um retidinho e minha mulher passou mal. E hoje eu tô aqui, porra. Então não mexe meu saco, mano. Desculpa por ontem, chate. Porra. Se eu come rato, filho da puta. Hoje vai ser qual desculpa, velho? Fala pra mim qual desculpa que vai ser, velho. A favela tá sem colete, tá ligado? Ninguém tem contato da porra do colete. Nós tá fazendo um milhão de cem sujo por dia pra você, porra. E não tem nem colete. E aí, família? Vamos trabalhar, porra. Vem pra essa porra aí, mano. E manda pra ele, velho. Vai tomar no seu cu, Reverte, seu filho da puta. Arrombado. Não estresse, não. Porra.